Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, dos 6 ao 7 Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizadas em Cristo. Nós estamos quase finalizando as nossas meditações na vida de Davi, o homem segundo o coração igual ao de Deus. Essas meditações sobre a vida de Davi, então nós estamos chegando no final, onde ele está passando o trono para o seu filho e dando os conselhos necessários para aquilo que Deus já tinha imprimido no coração de Davi acontecesse por meio da vida de seu filho Salomão. Então, em 1ª Crônicas 28, capítulo 28, nós temos, então, algo muito importante. Esses conselhos do rei Davi. A devoção de todo o coração. Ele diz assim, no versículo 9 E você, meu filho, falou mão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Alguns historiadores, eles sustentam que Davi viveu ainda uns dois anos depois que Salomão começou a reinar. Deus deu ao seu servo forças para preparar o novo rei para a coroação pública e um começo, então, feliz. A primeira incumbência administrativa do novo rei foi a edificação de um templo em honra ao nome do Senhor, como nós vemos em 1ª Crônicas 22, 7. Antes de morrer, o velho rei reuniu o material e traçou os planos para a obra. Não podemos precisar se Davi fez esses preparativos antes ou depois da unção de Salomão como rei, pois nem em 1ª Reis e nem em 1ª Crônicas dizem nada a respeito. Então, o 1º Livro de Crônicas registra o relato empolgante dos amplos preparativos que Davi fez antes da sua morte. Em 1ª Crônicas 25, 5. Em 1ª Crônicas 22, 14, 16, Davi compartilhou com Salomão tudo o que havia conseguido para a construção do santuário. E todos os que haviam sido comissionados, então, para ajudar o jovem Salomão. A gente considera as suas palavras muito pertinentes porque elas também se aplicam a nós, esses conselhos. Ele disse, comece agora o trabalho, que o Senhor esteja com você. Lá no versículo 16, em outras palavras, ele diz assim, providenciei tudo aquilo de que você precisará. Você já tem todos os materiais de construção e todo o apoio que sua tarefa vai exigir. Agora, filho, mãos à obra. Quantas vezes filhas e filhos recebem instruções? E às vezes essas instruções, elas são recebidas com murmurações, com reclamações e principalmente questionamentos. Filhos que recebem instruções com murmuração e com reclamação e questionamento. Por que eu, por que eu, por que eu tenho que fazer isso? Geralmente, se suas mentes e seus corações não mudam, eles não prosperam. Então, nossos pais sempre nos incentivaram e nos instruíram a não fazer as coisas questionando ou reclamando, mas fazendo todas as coisas para Deus. No fim, nós podemos ver aqui as palavras de Davi, que eram palavras sábias e práticas, como as palavras de muitos pais. Deus nos dá aquilo que precisamos. Agora, como Salomão, nós só precisamos ir à luta. O Senhor prometeu que seus pensamentos a nosso respeito são de paz e não de mal para nos dar o fim que desejamos. Jeremias 29, 11 A palavra de Deus e o Espírito que mora em Cristo, ele nos capacitam para realizar as boas obras pré-ordenadas a nós no plano perfeito de Deus. Como nossas mães diziam, andem, ocupem-se, comecem o trabalho. Algumas das palavras mais importantes que já saíram dos lábios de Davi aparecem aqui em 1 Crônicas 22, 19 A, que diz assim, Agora consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. Aqui a palavra hebraica para consagrar é Natan. Ela significa dar, significa colocar, significa acrescentar, despachar, colocar alguma coisa no lugar. E a gente gosta da ideia de que essa maravilhosa definição expressa na palavra aqui, colocar. Davi disse a Salomão e aos líderes de Israel que buscassem ao Senhor. As escolhas, né, a escolha dessas palavras de Davi também, elas são um desafio para nós. A pergunta é, aonde o seu coração está? Aqui o seu coração está apegado? No livro de Mateus, Cristo, ele simplificou o processo de encontrar o nosso coração aos seus apegos, dizendo, Aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Nosso coração se apega ao que acha precioso. Então a pergunta é, qual é o nosso tesouro? Poucas coisas nos despertam mais para perceber qual é o nosso tesouro que tribulações e sofrimentos. Assim, a gente descobre rapidamente o que tem sido a nossa prioridade. Aqui o experiente Davi aprender algumas coisas sobre prioridades. Ele sabia o que estava dizendo quando disse aos líderes de Israel e a seu filho que consagrassem o coração e a alma deles para buscarem o Senhor. Não creio que Davi aqui estivesse apenas preocupando-se com a nação de Israel. Eu acho que ele estava preocupado com o seu filho. Uma das súplicas mais comoventes dos pais perante o trono da graça é essa. Por favor, cerque meus filhos, meus filhos com influências positivas. Levante amizades divinas para eles. Davi sabia que pouca coisa influenciaria mais no sucesso de Salomão do que estar cercado por líderes cujo coração sempre buscassem a Deus. Em 1 Crônicas 23, 27, vemos a organização então do reinado de Salomão sob o comando de Davi. Os primeiros cinco capítulos abrangem então as suas proclamações. Registram o encontro dos levitas, dos sacerdotes para servir a Deus no templo, dos cantores para conduzir os louvores do exército para proteger o povo. Em 1 Crônicas 23, 25, Davi reúne quatro mil pessoas para louvar o Senhor com instrumentos musicais. Você consegue imaginar uma orquestra com quatro mil músicos? O Senhor deu a Davi as seguintes palavras, que estão registradas lá no Salmo 150, 3 e 6. Louvem-no ao som de trombetas, louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros e louvem-no com símbolos ressonantes. E tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Quatro mil para serem guardas das portas. Quatro mil para louvarem ao Senhor com instrumentos musicais que Davi tinha preparado com esse propósito. O capítulo 28 então ressoa como uma declaração davítica. Ele lembrou Salomão que Deus o havia escolhido para essa tarefa. Então ele diz, seu filho Salomão, a quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu escolhi para ser meu filho. Ele acrescenta então o seu conselho de pai e de um homem de Deus. Primeira Crônicas 28, 9. É você, meu filho Salomão. Reconheça o Deus de seu pai e sirva de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece as motivações dos nossos pensamentos, se você buscar ou encontrar mais. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Lembre-se que tudo para Deus ou todas as instruções que recebemos para o nosso bem e que honram a Deus devem ser feitas de todo o coração e espontaneamente, sem reclamação, sem murmuração e sem questionamento. Amanhã nós vamos ver as palavras de Davi e Salomão que se aplicam a nós também em todas as áreas da nossa vida. Davi deu ao seu filho três direcionamentos vitais, os quais seria sábio se nós também obedecessemos. Amanhã nós vamos falar sobre eles. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizadas em Cristo. Deus te abençoe e até lá.